O Whindersson Lunes revela a depressão e diz que Luísa Sonza o ajudou muito a sair dessa. Sem perceber, youtuber nada com tubarão em praia na Bahia. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição de União e Autogred, apresentada por Daniel Luiz Sosa. Opa gente, Daniel Luiz Sosa diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. O youtuber Balian postou um vídeo no último dia 24 de setembro que deu o que falar. No vídeo intitulado como, encontrei um tubarão de verdade, o youtuber começou um daily vlog afirmando que iria até uma praia, a praia de Itapuã, ver se conseguiria encontrar e filmar algum tubarão. Esse desafio foi motivado porque há algum tempo atrás encontraram um tubarão com mais de 2 metros de comprimento nesta mesma praia. Pois bem, o youtuber foi até a praia com dois amigos, fez alguns takes debaixo da água, mas não percebeu nada de estranho. Ao final do vídeo, ele deixou um recado ao público. Mano, bom, a gente não achou tubarão nenhum, obviamente né, mas que bom, que eu realmente não queria ter encontrado um tubarão. Mas, esse aí foi o daily da praia do tubarão, que realmente essa aí é a praia do tubarão, vocês viram que a maré encheu muito mais ó. O problema é que na hora de editar o vídeo, ele notou que seu amigo sem querer, havia filmado um tubarão nadando muito próximo a ele. Nós temos essa cena no ponto, pode rodar. Vamos ver. Não, eu tô pegando a melhor, agora é mais fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, stand-up? O impressionante é que nenhum deles percebeu a presença do animal e, felizmente, o tubarão não atacou ninguém. Deixaremos o vídeo completo aqui embaixo na descrição para vocês conferirem de perto o perigo que eles passaram. O Whindersson Nunes fez uma postagem em seu Instagram com uma revelação que muitos não sabiam. Ele revelou que já teve depressão e que uma das pessoas que mais ajudou ele a sair dessa foi a sua esposa, a Luísa Sonza. No post, o youtuber escreveu o seguinte. Quando eu te conheci, eu estava à beira de uma depressão. Tudo ia bem por fora e mal por dentro. A incerteza do futuro. Pessoas que se diziam ser meus amigos falavam de mim pelas costas. Não dura mais nem até o meio do ano. Sucesso passageiro. Eu vivia fazendo os outros sorrir e chorava no hotel depois do show. Sem saber o que Deus queria de mim. Se era esse o meu chamado. Foi quando você apareceu dizendo que eu precisava ouvir. Olha quanta gente ama. Olha quantos fãs. Olha tudo que você construiu. Olha de onde você veio. Se você veio até aqui, pode ir até onde quiser. Às vezes, é só isso que a gente precisa. Obviamente, vários seguidores do youtuber foram pregos de surpresa. Mas e você? O que achou dessa história? O Whindersson com depressão. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Um agradecimento especial ao informante Mauro Silva, que colaborou conosco através do nosso grupo de informantes no Facebook. Agora sim, a edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui. 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 Ficamos por aqui.